Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, e aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês Aqui tá a temporada do Duelos Escrito, vamos continuar nossas oitavas de finais, isso mesmo Chegamos finalmente ao quinto jogo dessas oitavas de finais, lembrando aquele Super Mega Ultra Power Super Escrito Já vem aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos Galera, clica aí no botão de compartilhar pra compartilhar o vídeo, eu peço a ajuda de vocês, rapaziada Comentem bastante, clique aí, compartilhe, porque tá difícil, rapaziada, o YouTube não tá mandando notificações pro vídeo O YouTube não tá divulgando o canal, o YouTube tá cortando as visualizações do canal e o canal tá muito fraco de visualizações, rapaziada Então eu peço uma força pra todos vocês pra ajudar aí o canal, porque tá complicado de verdade Peço de coração que ajude aí, tá difícil aí manter o canal dessa forma, o YouTube cortando a relevância do canal aí, cortando visualizações Tá difícil, galera, então peço a força de todos vocês aí, beleza? E como vocês devem ter percebido nos últimos dias aí, nos últimos vídeos, eu tô fazendo alguns testes Geralmente os vídeos aqui do canal saem às 6 horas da manhã Ultimamente eu tô fazendo uns testes meio-dia, saindo vídeo a meio-dia, a 1 hora da tarde Eu tô vendo qual que é o melhor horário pra começar a fazer, pra começar a mudar o lançamento dos vídeos Os dias vai continuar os mesmos, sempre segunda, quarta e sábado Porém, a hora que eu vou lançar ele, eu tô testando aqui os horários pra poder modificar Deixa aí no comentário o que vocês querem Clica no cardzinho que tá aparecendo na parte de cima agora do vídeo, rapaziada E volta lá Vai ter lá, vocês querem que continue 6 horas da manhã Vocês querem que seja meio-dia Ou vocês querem que seja a 1 hora da tarde o vídeo Então é rapidinho, é coisa muito rápida É só clicar no cardzinho que tá aparecendo aí em cima E volta lá, já aparece na hora pra vocês o resultado de quanto tá ficando, beleza? Então vamos para o jogo de hoje Lembrando que esse aqui é o quinto jogo das oitavas de final E pronto, conhecer os times que irão jogar hoje, rapaziada E hoje vamos jogar com o time do escrito Álvaro O nome desse time aqui é os Semi Esquecidos E ele vem com Nero no gol Domo, Amagi e Endo na defesa Kido, Coyote, Kinozzi, Mark no meio de campo Kema, Fidel e Dilla no ataque Então esse aqui é o Semi Esquecidos do escrito Álvaro E vamos jogar contra o time do escrito É, Rian, Rian Daimon O nome desse time aqui é Shine Striker E ele vem com Rokoko no gol E Ki, Ishino, Amagi, Ayoma na defesa Edgar, Fidel, Suzuno e Nagumo no meio de campo E ele vem com Badap, Mistry e Ekas no ataque Então esse aqui é o Shine Strike do escrito Rian Daimon E boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão, sem mais de longa Vamos para esse jogo maravilhoso Boa sorte, valeu, vamos que vamos Vamos lá Vamos lá, vamos lá Colocar tudo aleatório como sempre E vamos para a partida, rapaziada Vamos para a partida E vamos fazer a bola rolar aqui, velho Chega, cara Chega, cara Chega, cara Vamos lá, começa a partida E vamos fazendo a bola rolar aqui, velho E o Endo já toca a bola para o Amag, mas já toca muito errado E a bola já vai para o Kido E o Kido toca a bola para o Kema E o Kema já vem tentando ir para o ataque E o Endo já te dá um drible aqui, já não tem que tentar carregar nosso chute Mil flechas Vamos lá, vamos e o Rokokó vem com o nome das almas Tamashiza, Raimo E o Rokokó defende o chute do Kema E já tenta amar o contra-ataque, a bola cai no pé do Batap, mas é desarmado E agora é a nossa vez novamente de participar do ataque do Kido E o Kido E vamos emendar o tiro com... Deixa no comentário o nome para essa técnica combinada do Coyote com o Fidel O tiro e espada de Odin O que vai dar? Deixa nos comentários, rapaziada Eu vou deixar coraçãozinho para todos que acertarem Gol Minha gente, abre o placar com essa técnica combinada 1 para o Xenicê E o Rokokó do Álvaro 0 para a Shining Strike do Hain Daimon Ou Rian Daimon, né? Não sei E 1 a 0, velho Deixa nos comentários o nome para essa técnica combinada aí do Koyote e do Fidel, velho O tiro e o... E o espada de Odin, velho Mas seja criativo, rapaziada Seja criativo, não juntem só o nome Vem ter um nome bem legal, velho Bem legal, então vamos aqui Ai, a gente ia aqui, né, velho Caramba, mano Pacto Glacial Pacto Glacial Vamos aqui usar a nossa level 3, né, velho Muro do Tempo Vamos dar o nosso Muro do Tempo E... Defendemos E o... A bola já cai no pé do Equinose Que já passa para o ataque Lembrando que no final do vídeo Eu vou fazer a pergunta secreta Então assista o vídeo até o final E vamos para o ataque com o Equinose Usar o triplo Pegasus Muito da hora essa técnica de desempregas Eu gosto demais, velho Atau de bola E a bola vai chegar fraca aí Para o... O cococó que volta a gol do Torrador Ex Mão Fantasma X Mano, a Mão Fantasma X Eu pago um pau, velho Deixa aí nos comentários Se vocês gostam também Da Mão Fantasma X, velho Eu curto, mano Eu curto E é... Tomada cá A Fluxuora Boa! E a gente já toca a bola Para quê? Para o Mark Vamos Mark Vamos partir para o ataque, velho Ai, deu ruim Deu ruim, time Deu ruim Ai, 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 ai Deu ruim Ai, 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 ai Boa, boa, boa Agora vai Agora vai Agora vai Vem Mark Ajuda mais Impulso Unicórnio 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 Boa Boa Defendeu Lembrando, rapaziada Eu estou demorando um pouco Para responder vocês nos comentários Porque está complicado Mas aos poucos, aos poucos Eu vou conseguir responder vocês Então, tentei de olho que mais cedo uma tarde eu estou respondendo vocês Hoje é um bom jogo, né? É um pouco complicado, rapaziada Então, está meio complicado o meu tempo Então, tá meio complicado o meu tempo Então, tá meio complicado o meu tempo Furacão escuro Furacão escuro Furacão escuro E Espada de Odin Deixe no comentário mais um nome para essa técnica combinada dos dois Espada de Odin E Espada de Odin Furacão escuro E é GOOOOOOOL Dois para os semestresivos do Álvaro Zero para a Shiny Strikers do Shion Daimon Nice 21 do primeiro tempo do jogo, segue 2 a 0 Vai Coyote, vai Coyote Vai Coyote Agora Domo Ih, quando eu ativei com o Domo, mano Mano, essa técnica é muito legal, mano Tô esquecendo a minha técnica em português, velho Deixe nos comentários aí, velho O nome dessa técnica em português, velho O nome dessa técnica em português, velho Muro do tempo Muro do tempo Muro do tempo E... GOOOOOOOL GOOOOOOOL Diminui o placar Dois para os semestresivos do Álvaro Um para a Shiny Strikers do Rion Daimon Aos 22 do primeiro tempo do jogo do Tag 2 a 1 O jogo tá muito bom, velho O jogo tá pegando fogo Vamos, vamos, Icknoze Ah, velho Eu quero gastar o do Icknoze Ah, deu Mano, que cara chato Ah, não, não, eu já tinha apertado o botão, velho Já tinha apertado o botão Fazeste o que, né? Vamos, Icknoze Vamos, Icknoze Faz alguma coisa, né, Icknoze Cadê você? Quero, Icknoze Quero, Icknoze Deu ruim Lança mortal Boa, vamos tentar o Muro do tempo, Nero Isso, Icknoze 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 Chegooool Não segura a técnica da Misty Empata a partida, deixa tudo igual Dois para a Shine Strike do Handaimon Dois para os semestres do Álvaro, velho O jogo segue empatado 2x2 aos 27 do primeiro tempo Deixa no comentário pra quem vocês estão torcendo, velho, nessa partida Ai, quase que eu dava um DRIB neles Icknoze Icknoze Boa Boa, meu fiio Icknoze Vamo carregar o seu fim Ah, meu parceiro Vem, Tim, ajuda nós, Tim Vem, Tim Vem, Tim Ai Triplo Pegasus Vai chegar fraco no Rococó, velho Não, o Fantasma X defendeu O Rococó defende, mas fica sem TPJ Tem quem ali, o Amagi que é desarmado Tem quem aqui, porque acaba o primeiro tempo O jogo segue empatado 2x2 O jogo é difícil, meu jogo bem equilibrado Deixa no comentário pra quem vocês estão torcendo Não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar Não esqueça de dar aquele gostei, rapaziada Clica no sininho aí pra receber notificações de vídeo novo E vamos dar força pro canal que tá precisando bastante de visualização, velho Tá difícil, tá difícil Fiquem de olho no canal também, que bem em breve Provavelmente a semana que vem, ou mais tardar na outra Vamos criar quadros novos no canal, galera E eu creio que vocês vão gostar dos quadros novos que estão por mim aqui pelo canal, velho Então fiquem de olho Chute paradino Vamos, Nero, vamos defender isso aí, Nero Puro do tempo Boa, Nero Keeper, Tomeita Volou Ha, 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 ha Boa, T-Z, eu vou, Nero Paz e Jorgin Odin, T-Z Recebo o poder do espado de Jorgin T-Z, muito legal, velho Paz e Jorgin Mão Fantasma X é gol! Vamos lá! 3 para o seu esquecido do Álvaro! 2 para a Shining Strike do Rian Daimon! Daimon ou Diamonde, né? Não sei, né? Eu estou falando errado o nome do rapaz aí, mas é difícil mesmo, velho. Eu não lembro o nome dessa técnica, Chuva Morte, Espera. Eu não lembro o que é, Chuva da Morte, Raio da Morte. Ih, eu estou sem TP. Ah, deu muito ruim. Deu muito ruim. E é gol! Empata a partida e deixa tudo igual. 3 para a Shining Strike. 3 para o seu esquecido aos 5 do segundo tempo. Jogo pega 3x3, velho. Você é maluco, velho. Vamos, time, vamos, time. Vamos, time, vamos, time. E puxa o Unicórnio. Unicórnio. E o Amagi vai diminuir a palestra do Sul. Atlantis World! Tana! Ninguém vinta, CTP. E é gol! 4 para os semisquecidos do Álvaro. 3 para a Shining Strike do Ryan Diamond. Aos 7 do segundo tempo, o jogo segue. 4x3. E aí, está passando por meio. E aí, está me tirando, parque. Está assim, na cara do negro. Lança mortal. Opa, recoperei TP. Muro do tempo. 2,000 de ar. Dikuno. Vai, vai, vai. Kave! Defende, depende, 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 é gol! Chegou! E pata na bala, tudo igual. 4x4. 4x4 para a Shining Strike do Ryan Diamond. Do Ryan Diamond. Ou Diamonde, sei lá. 4x4 para os semisquecidos do Álvaro. O jogo está muito bom. O jogo está pegando fogo. Deixa no comentário o que vocês estão achando dessa partida até agora, velho. E eu vou participar o ataque com o Kinox, velho. Vou participar o ataque com o Kinox. Chute Pegasus! Velho, já saiu o único de 4x. 5x3. 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 6x3. 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 5x3. 6x3. 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 7x3. 7x3. 8x3. 5x3. 5x3. 5x4. 10x do segundo tempo, velho. Está sendo muita técnica legal nessa partida, velho. Na boa, mano. Ô, louco. Ok, vamos lá. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô, louco. Na cara do Neto. Nice save. Calma, deixa eles esfriar um pouquinho o fogo deles aí, Neto. Já fiz como, deu um dribble perfect ali, ó. Meu Deus do céu. A gente joga muito, velho, ó. Olé. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, Kaijete. Me acompanha, time. Me acompanha, time. Me acompanha. Vamos mostrar o que a gente é capaz. Vamos, Kaijete. Mano, essa técnica é uma das técnicas que eu mais gosto. Nesse jogo, velho. Eu fago um pau pra essa técnica. Granferrir misturado com a espada de Odin, rapaziada. Mais um aí. Deixem nos comentários os nomes dessa técnica combinada, velho. Comente, comente. Granferrir, espada de Odin. Que tal? Espada do lendário. Ferrir, sei lá. Legal também, hein. Seis para os três esquecidos do Álvaro. Quatro para a Shining Strike do Rian Dye, irmão velho. Seis para o quarto, é o 17 do segundo tempo. Como eu estava falando, né? Corrigindo. Nesse jogo já saiu o Impulso e Pegasus. Impulso Unicorn, né? Triplo Pegasus. Chute Pegasus. E agora o Granferroco Lobo, né? Rapaz, está da hora, está da hora. Tá da hora. Turacão em tudo. Turacão em tudo. Irmão Fantasma X. Defendeu. Que eu não defenderia, né? É o louco. Deu no meio do domo ali. Vamos, vamos, vamos. Cai a magia. É o louco, velho. Mano, esse maluco está toda hora. Nossa, que pata. Que é isso aí, velho. Tia da mãe. Ou é raio da morte, ou é chute da mortífera, velho. Não lembro, mano. Vamos aqui. Muro do tempo, velho. Pai, espero que seja o suficiente. Está na cara do Nero, velho. Está na cara do Nero, esse chute, mano. Chegou! Diminui o placar novamente. Costa novamente no jogo. 6 para o Semi Esquecidos do Álvaro. 5 para a Shime Strike do Rian Diamond, velho. Aos 22 do segundo tempo. Meu Deus do céu, o jogo está muito equilibrado. Está muito bom. O jogo está muito equilibrado, 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 está muito bom. Vamos, 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 Nero. Usa a sua lança do mapa, seu Muro do Tempo. Muro do Tempo nessa sua lança mortal que vai te dar melhor. E aí, gol! E aí, gol! A partida deixa tudo igual novamente. O jogo está totalmente aberto. Que jogo, meu Deus do céu! 6 para a Shime Strike do Rian Diamond. 6 para os Semi Esquecidos do Álvaro, velho. Aos 24 do segundo tempo, o jogo está como? Daquele jeito. Vamos, Domo. Vamos usar a nossa técnica do Brasil. Também tem a técnica do Brasil. A gente vai ver um outro Domo, velho. Agora, eu vou entrar em um jogo novo, velho. Furacão inverso! Turacão de Tornado! Turacão inverso. Turacão inverso também é bem legal, velho. Mão Fantasma! Rapaz, e é assim para o Mão Fantasma! GOOOOOO! Me surpreendeu porque foi do meio de campo esse chute do Domo, velho. 7 para os Semi Esquecidos do Álvaro. 6 para a Shime Strike do Rian Diamond. 7x6! Passamos à frente, velho. Porém, estou se TP aqui, né? Para carregar o chute, né? Agora vamos, né? Eita! Vai, Amagi! Vai, Amagi! Vai, Amagi! Oh, louco! Pega essa bola! Caramba, velho. Está vacilando aí, time? Fila de uma mãe, ó. Vamos, hein! Não pode dar alguma coisa se ele não fez nada ainda. Vamos, hein! Eu confio, hein! E agora? Golpe Megaton! Gigaton, né, na verdade. Golpe Gigaton! Mano, é forte o golpe Gigaton. E defendeu o Rokoko, defende o chute do NJ, tá mal contra o retagio, o jogo segue 7x6, acabou! Acabou! Essa partida de espontagem, foi um jogão, velho, um jogão, um jogão, um jogão, mano, um jogão, um jogão, parabéns aos dois times, parabéns para você, é, Rian, Diamon ou Daimon, seu Shine Strike, seu time é muito bom, jogou muito bem, mas infelizmente não deu. E um parabéns especial para você, Álvaro, com seu semi-esquecido, que ganhou a partida, se classificou para a próxima fase e para as quartas de finais. Que jogão, rapaziada! E a pergunta secreta de hoje é... Rapaziada, nessa temporada aqui, quem foi que fez a primeira defesa da quinta temporada do Duelo Descrito? Qual foi o goleiro que fez a primeira defesa dessa quinta temporada do Duelo Descrito? Então procurem lá, o primeiro goleiro que fez a primeira defesa. Deixa aí que eu vou dar coraçãozinho, que eu vou responder vocês lá, beleza? Nos comentários. E não esqueçam de votar, galera, no cardzinho que está aí no topo do vídeo. Se não está aparecendo, é só dar uma clicada aí na tela, que vai aparecer lá em cima. Vocês clicam lá e votam para o horário que vocês querem que os vídeos saiam no canal, beleza? Então eu vou ficando por aqui, esse foi o quinto jogo das oitavas de finais dessa quinta temporada do Duelo Descrito? Um jogão, meus parabéns aos dois times, eu vou ficando por aqui, valeu, tamo junto, falou, é nóis, porque eu fui! E aí 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 E aí